Salve, meu nome é André e esse vídeo é sobre mim, literalmente. Mas bom rapaziada, eu vou explicar tudo pra vocês. Nesse vídeo o título de André Nascimento 3.0 chegou. Porque mano, é muito importante que você assista até o final pra entender tudo, cara. Porque tem muita coisa boa pra mim esse ano. Começo do ano foi uma bosta, mas todo começo é ruim. De aula, de faculdade, de casamento, de relacionamento, tudo é ruim no começo. Mas tudo é bom no final, tudo se encaixa conforme o tempo for passando, etc. E aí é o que tá acontecendo comigo. Mas bom rapaziada, então vamos lá, vamos citar cada palavra por palavra. Que é o seguinte mano, pra quem não sabe, recentemente eu voltei a conversar com muita gente do passado. Tipo, de todos os meus amigos que eu tive no passado, eu mandei mensagem pra 30 e 3, 5 responderam. Literalmente. Mas esses são leais a mim, esses são verdadeiros. Por que que eu tiro essa base? Por que que eu concluo com isso? Porque se 30 pessoas que eu mandei mensagem não me responderam, elas não são leais, elas são falsas, entende? Ou elas acreditaram em informações falsas que não são verdades e não ouviu a verdadeira história ou não ouviu a minha parte, tá ligado? Porque tem muita coisa no passado, lá do Mato Grosso do Sul, que muita gente tá acreditando que não é verdade ou não me ouviram pra saber na minha boca se é. Só ouviram a história e a versão de outra pessoa que tipo, mano, não interessa e a pessoa não faz a diferença, tá ligado? Naquele ponto. Então é isso, rapaziada. O André Nascimento 3.0 acaba de chegar neste momento que você está vendo esse vídeo. Que é o que? André sendo amigo, André sendo legal, feliz, separando amizade por colega, separando falsidade, etc. Um cara focado nos estudos, focado no canal, focado no trabalho, em academia, essas paradas todas assim, tá ligado? Não é porque eu fui sofrido ou porque eu sofri que eu tô fazendo isso não, não. Porque isso eu já vinha me preparando. Desde 2020 eu já sabia que eu ia me tornar agora em 2023. E eu sempre escrevi em diários, em cadernos, o que eu queria ser, o que eu ia me tornar. E isso tá começando, cara. Tá começando o grande império. Grande crescimento, ascensão, etc. Da minha vida, e eu creio. Por que? Eu tô batalhando, tô fazendo tudo certinho, bonitinho. Pra que dê tudo certo, estão pagando preço. Então você que tá me assistindo, mano, paga o preço. Pague o preço pra você, como que sabe o que você quer. Ah, quero uma moto, um carro. Mano, paga um preço, mano. Vai, luta mesmo, cara. Porque isso é gratificante demais. Como eu digo pro meu amigo André, salve, mano. Se você tá vendo esse vídeo de Naviraí. Que eu tive muitos amigos meus lá no sexto ano, 2018, 2019. E eles eram de escola particular, né? E, mano, os caras tudo é playboy até hoje. Os parentes bancaram tudo pra eles. Mano, os caras conseguiram coisas grandes. Óbvio, 16, 17, 15. Só que, mano, nada é conquistado deles. Agora eu, ele e outros amigos meus que eu tenho. Mano, a gente vai conquistar cada coisa. Sozinhos mesmo, a gente lutando, tudo. Não vai ser família, não vai ser pai, mãe, parente, nada que deu. E também, eles não podem, né? Quem vê as nossas conquistas, não podem criticar. Falar, ah, você ganhou, você playboy, sei o que lá. Não, mano. A gente conquistou, lutou. E, mano, você não pode falar, ah, tem aquela boa. Mas é isso, rapaziada. Eu fico muito feliz por você estar me acompanhando. A gente tá crescendo aí no nosso número de inscritos. Infelizmente, mano, quando eu peço pra vocês se inscreverem e falando a meta de mil inscritos, mano, não é pra comprar inscritos, não, rapaziada. Por favor, mano, faz super comigo, não. Porque, galera aí, tipo, alguém comprou, mano, a gente foi pra 600 inscritos, agora a gente tá com 519, mano. Não, vamos crescer devagarzinho, mano. Vamos crescer, tá ligado? Suave, não precisa pular a etapa, tá ligado? O único problema do ser humano é isso, mano. Pular a etapa, a gente não pode, não precisa pular a etapa. A gente tem que fazer as coisas como deve ser, uma fase por outra fase. Todo jogo é assim, cara. Você não consegue pular. Você até consegue. No GTA, por exemplo, você consegue colocar uns códigos, mas na vida real não funciona isso. Entende? Então vamos fazer certinho, bonitinho, mano, que lá na frente Deus vai dar vitória e a gente vai conseguir tudo que a gente quer. Mas é isso, mano. Eu lembro totalmente do André 2020, 2021, 22 e 23, que agora tá focado no bagulho. E é isso, mano. E tendo amizades, porque, mano, Jesus nunca esteve sozinho. Ele só estava sozinho quando foi pro monte orar pra lá, pra Deus, etc, conversar com Deus. Mas ele sempre estava com amigos, discípulos, etc. E eu tava ficando muito deprimido, tava ficando muito triste. E, mano, a gente não pode ter casas sem amigas, a gente pode ficar isolado, não. Porque não é bom que o homem viva só, né, mano, como a Bíblia diz. Então, é isso, velho. É isso. Se você me acompanhar até o final desse ano, você vai ver a grande diferença que vai ter na minha vida, etc. O grande avanço, talvez não fisicamente, ou talvez fisicamente, mas mentalmente, nos vídeos, o crescimento, etc. Muita coisa boa vai acontecer, tá ligado? E já tá acontecendo. Pra quem não sabe, um spoiler, mano. Já tá quase tudo pronto, de uns 80% pro nosso grupo no WhatsApp. Então tá quase pronto. Outra coisa que tá quase pronto é a minha volta no Instagram. Pra quem não sabe, mano, não tinha nenhuma outra rede social além do YouTube, né? E eu também tinha parado com o YouTube esses tempos atrás, mas voltei com o YouTube. Logo, tô voltando com o Instagram. Tem uns amigos meus que eu já converso com o Instagram, mas ainda não é 100% que eu voltei. Então, já tô falando um spoiler aí pra vocês que vocês, mano, vocês são fodos, vocês estão me animando. Primeiramente de Deus, né? Mas vocês estão me animando aí, cara, a voltar com tudo, a ficar feliz, a voltar com a internet, a voltar com a amizade, as paradas, tudo que é legal. E é isso, mano. E o que importa é isso, né? É as nossas amizades, os nossos amigos que são reais, leais e tamo junto. E outra coisa, mano, talvez você esteja perguntando, André, você gosta de alguém, você vai gostar de alguém, você vai namorar esse ano ou alguma coisa do tipo. Mano, não, fica tranquilo, porque não tá na hora, não tá na fase, tem um medo certo pra isso, vai ficar tudo, tudo vai se encaixar, tá ligado? E é o que eu acho muito errado. Muitos, 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 muitas meninas do Mato Grosso do Sul que devem estar assistindo esse vídeo aqui, mano, eu tô nem aí, mas não vou falar nada demais. Estão vendo esse vídeo, mano, e as pessoas aqui que são meninas, no caso do Mato Grosso do Sul, elas estão tipo parecendo no cio, cara. Tá tirando pra tudo cotelado, etc. Mano, cara, vamos esperar, mano, não tá na hora, vamos ficar de boa, vamos procurar estudar, sei lá, ganhar dinheiro, os parazinhos depois, relacionamento, mano. E outra, hoje em dia, mano, é muito difícil alguém ficar num relacionamento mais de um ano, dois, três, etc. Enfim, rapaziada, é isso. Tamo junto, então. Mano, André, tá chegando, 3.0, mano, consciente de tudo, porque tô cansado de ficar sofrendo, etc, mano. Por várias, pelas mesmas paradas, quero fazer o bagulho acontecer, quero fazer, realizar meus sonhos, minhas paradas, meus projetos. E, mano, fico feliz se você quer continuar o canal, se você quer ver cada etapa concluída, principalmente você, meu amigo, minha amiga, sei lá, que quer conversar no WhatsApp, Instagram, mano, vou deixar tudo no link na descrição, nos próximos vídeos, não esse, tá? no próximo vídeo. Então, tamo junto, Deus te abençoe e abraço. Tamo junto, fui! tchau, tchau, tchau.